Olá meus nobres amigos inscritos e membros do canal se diz porque os consumidores diz porque aqui troquei de camiseta né que tava difícil aquela eu fico com uma luz gigante aqui na minha cachola eu tenho uma outra aqui do lado tá é e eu não posso ligar o ventilador que se não interfere no áudio e aí todo mundo reclama então a gente transpira mesmo mas vamos lá senhor Vlad na etapa final ele com seus pililitos os aparelhinhos que acendem luz que falam que não xililique e vamos ver o que que o Vlad vai aprontar é claramente existem certas situações ali que vão ser atraídas nas suas consciências porque porque o Vlad ele vai com a intenção de documentar fenômenos sobrenaturais ou espíritos energias do mundo espiritual o lote não acredita nisso não não acredita lá de um cara ligado à ciência ele é um ligado em a mais b que é igual a c não é é como diria lá em Portugal já acharam o valor de x acabou a história para que ficar procurando já acharam o valor de x então assim o Vlad ele vai atrás de coisas ligadas à ciência mas como ele está dentro de um critério de entretenimento porque não brincar então com o mundo espiritual o problema Vlad é um princípio que Nietzsche disse uma vez quando a gente olha para o abismo o abismo olha para a gente tá quando a gente entra desse critério de a eu não acredito mas eu vou tentar é gerar um entretenimento muito sobre esses critérios Vlad pode gerar problemas aqueles que brincam com isso eu já falei isso uma vez para os canais então que há sei lá dez anos atrás na internet perseguimos ditos fantasmas era um cobertor no meio de um terreno que o cara botava lá falando que era um espírito saia todo mundo correndo era o corre com tia na casa da tia que a gente acabou sempre brincando com esses canais e sempre trazendo tudo ali o momento de diversão aqui para gente dando risada e tudo mais tá a questão que o mundo espiritual ele tem o mesmo critério de curiosidade que você quando você vai para mim te viu e falar eu quero documentar um espírito eu quero ver um espírito eu quero ver uma energia espiritual aqui o mundo espiritual olha para você da mesma maneira e fala o gostei desse cara eu acho que eu vou agir e aí nós temos querido lá de pontos que nos deixam vulneráveis seguindo o princípio da acupuntura da medicina tradicional chinesa que é uma das medicinas mais antigas vistas no mundo e que hoje tem uma penetração muito grande em muitos lugares principalmente aqui no Brasil quando a gente fala então sobre a a medicina tradicional chinesa envolve todas as centenas de pontos conectados fisicamente e emocionalmente mentalmente e dentro de um conceito do biopsicossocial colocando você dentro de um critério que vai até um pouco mais além disso tá mas os seus pontos fracos lá de veja região da base da coluna que é a região do umbigo aqui nas costas que envolve ponto de família fraqueza de família perdas familiares o que pode trazer vulnerabilidade sistema renal hipertensão tomar muito cuidado com o quadril pernas tá problemas de locomoção que envolvam a região do quadril cabeça do fêmur tá se você teve pessoas da família que tiveram problemas de osteoporose problemas de ósseos principalmente com a idade mais avançada pode ser até genético e isso pode afetar também tá além da questão familiar o ponto da família e gerando hipertensão você também precisa tomar certos cuidados com o sistema respiratório garganta alergias e crise alérgicas tá com relação a sinusite rinite toda essa parte de crise de sistema a que envolva respiratório a hipertensão nesse caso vai agir sobre sua coluna e vai causar uma grande pressão no seu cérebro que pode afetar seu sistema nervoso central causar problemas aqui nos lóbulos temporais na parte do da das têmporas na da sua do seu rosto problemas nas faces tá além de garganta problema de voz de falar e com isso também afeta a imunidade uma uma energia do mundo espiritual pode se conectar você dentro desse princípio sim quando ele percebe a sua fraqueza mediante esses pontos ele automaticamente se conecta você e ele piora o seu quadro de saúde fazendo com que você crie por exemplo alergias constantes que não avançaram problemas respiratórios constantes a alergias de pele no seu caso pode gerar complicações de hipertensão constantes crises renais tá pedras no rim continuamente ou seja por mais que você tem de fazer tratamento sempre o órgão enfraquece e enfraquecendo com isso você não consegue se curar e eu tô tomando chá então de madrugada aqui e o ar tá bem bem pesado tá é o felizmente o brasil principalmente são paulo tá com o pior pior temperatura que o pior ar extremamente poluído quer essa loja de rua que tem aqui dizendo qualidade do ar boa aquilo lá é um golpe da prefeitura tá é um golpe mentira o ar sempre foi poluído sempre foi sujo sem foi mundo aqui e agora nós estamos numa situação pior porque não chove então como eu estou falando direto a minha garganta também fica um pouquinho Zuzu mas não é por causa de espírito é porque eu estou falando sem parar com vocês mas vamos lá vamos ver o que o Vlad vai aprontar no caso aqui na esquina tá parado na esquina então sem metros da casa ali e o que eu vou fazer agora é invadir a casa na frente são necessário 9 15 da noite e vamos ver o que que detecta lá de novo esse aparelhinho ele é um brinquedo tá vendido em lojas de brinquedo nos Estados Unidos com o intuito de caçar fantasmas ele a ele é vendido tradicionalmente em construção civil para detectar então condutores magnéticos dentro de casas paredes superfícies que possam interferir dentro de ambientes tá micro-ondas por exemplo se você coloca isso na frente do micro-ondas ele surta esse aparelhinho fica maluco porque ele consegue captar as frequências de um micro-ondas comparar espíritos ao micro-ondas e não rola cara tá ele não funciona ele não funciona então tá ali a casa tá ali eu vou invadir estabilizou no zero aqui há uma coisa que eles usam para enganar as pessoas não é os equipes caça caça-fantasmas aqui no Brasil eles colocam é um imã perto aqui do corpo por isso que a maioria os aqueles coletes tá eu achei que aqueles coletes era engraçadinhos né a equipe suat caça-fantasmas né dessas equipes mas não são é aquelas aquelas equipes que usam colete profissional com nome nas costas tudo mais tal eles colocam a imã dentro do colete e quando eles aproximam esse aparelhinho no peito tá eu tô fazendo um gesto mas aqui a câmera não tá pegando tá então quando eles aproximam o aparelhinho do peito o aparelhinho então detecta o imã e ele começa a acender tá bom quem falou isso foi uma equipe de caça-fantasmas do sul que entregou como é que são feitas gambiarras dessas equipes que então passam a perseguir fantasmas por meio desses aparelhos a estragou o prazer pô te expor que sacanagem e tal cara golpe é golpe tá outra coisa os radinhos né aqueles rádios que eles usam os Ghost Box Spirit Box e tudo mais eles usam o toque dentro do colete e fica uma pessoa fora com o toque falando então vocês ficam escutando e no meio daquele som o cara ele aperta o toque fala né então ele manda um teu cu o que teu cu então ele manda o teu cu ali no meio do do radinho então você acha que é o espírito que tá falando mas na verdade um membro da equipe tá essas são as gambiarras que esses caras fazem para enganar as pessoas afinal você só vê o que a câmera que é o que não está por detrás da câmera eles escondem e aí chega anda mais uns 10 metros tem até uma velha aqui a velha na cadeira de roda no meio da rua ali né na cadeira de balanço na verdade olhando para o vádio cara queria que o mundo fosse muito mais o Leslie Wilson na vida cara se o mundo fosse que nem louca academia de polícia eu eu ia pirar cara eu acho que eu sei o Taco Bell para o resto da minha vida Taco Bell foi o cara mais legal que eu já conheci juro eu fiquei mó triste quando ele morreu aos 50 anos de cidade Taco Bell era o cara mais legal que eu já vi beleza tudo tranquilo até certo ponto 915 vou voltar para o carro e mais tarde a gente volta mas eu preciso conversar para vocês agora primeiro tá muito movimentada a rua aqui ainda são 915 da noite para uma segunda-feira tem muita gente na rua ainda não é normal assim no suburbano dos Estados Unidos Nossa tá tudo escuro não dá para ver nada Vladi ó me deu um friozinho na espinha viu cara a casa e para o medidor aqui eu fiquei com medo dele do nada disparar assim do nada pular enfim vou voltar para o carro e dá mais um tempinho esperar talvez até as suas ficarem um pouco mais vazias aqui para a gente continuar bom voltei aqui para o carro não vou mentir para vocês não galera tô com uma sensação bem estranha assim sabe incômodo não sei explicar e minhas costas estão doendo mais do que normal também sei lá ficar no carro é meio desconfortável também o dia inteiro né enfim sabe quando a gente olha para abismo abismo olha para gente as costas desconfortáveis ficar no carro né ele ele acha que realmente o fato das costas estarem doendo porque ele tá no carro mas ele passa acreditar no aparelhinho que caça fantasmas vocês entendem que é o rabo que balança o cachorro ou o cachorro que balança o rabo eu prefiro acreditar o aparelhinho que detecta fantasma do que a dor das minhas costas ser carro é assim por isso que os espíritos estão risada da nossa cara dizendo vai lá otário cara assim é é o que eu falo para as pessoas vem comigo que vocês passam de ano vem comigo vem comigo eu não sou o bular de andrade mas eu mando um vem comigo a gente sabe que muitas das coisas que aconteceram na casa até hoje não tem uma explicação cem por cento plausível como por exemplo vlade tem sim veja eu que sou o cara religioso que deveria tá falando que o espiritual eu tô falando que não foi espiritual foi realmente uma esquizofrenia foi um ataque um surto veja ele não era nem neurótico já era psicose ele já estava num surto psicótico ele já perdeu uma realidade quando a gente perde a noção da realidade a neurose passa assim então uma psicose o cara ele teve um surto psicótico dentro da casa porque que ninguém escutou o barulho dos cheiros no primeiro aí são as especulações quer dizer só o cara pode falar né aconteceu ali ou ele morreu eu vou tentar dar uma descansada aqui mas eu acho que eu não vou conseguir porque eu tô com um pouco de adrenalina assim realmente tô me sentindo uma energia pesada e aí depois eu vou voltar para lá para casa quando der uma meia-noite e depois três e quinze três eu voltei voltou eu tentei dormir mas é não dá cara não dá mesmo eu fiquei aqui no carro liguei a bateria do carro aqui e fiquei com o carro ligado um pouquinho mas mesmo assim agora são meia-noite três e eu vou para nossa segunda rodada lá tá bom mas usa uma câmera que dá para pegar com a bíblia embaixo dos braços e aí depois as três a gente vai proferir a nossa oração e tamo na rua dessa vez vou ligar o medidor aqui e eu tô também com a bíblia eu vou ver o que que vai rolar tá eu vou encher o saco do Vlad agora mais que eu já enchi antes tá eu queria pegar só a minha lapiseira do saber só um minuto vamos lá agora eu vou ensinar vocês o que eu enrolei ao longo de dois vídeos tô brincando para vocês entenderem como funciona os princípios da da espiritualidade tá eu sou budista tem uma formação muito grande de de pós-graduações dentro da história do cristianismo teologia é ciências da religião e tudo mais porque eu achei necessário para trazer mais abrangência dentro de conhecimentos junto ao canal Spook Houses caso contrário seria só budismo mesmo tá eu fiz tira esses certificados e é claramente esse certificado serve para umas belas carteradas por aí mas vamos lá vamos entender dentro do budismo a é uma das religiões mais antigas do mundo tá a mais antiga do mundo hoje hoje documentada é o hinduísmo tá seguido pelo budismo tá depois vem a o judaísmo cristianismo e aí o islamismo as religiões então do hinduísmo e do budismo eles têm como preceito sem acreditar em consciências que transitam no mundo espiritual sem eles têm essa superstição e acreditam muito nisso o budismo tem um livro dos livro dos mortos tibetano que é uma referência dentro daqueles que estudam então o princípio do viver e morrer dentro do caminho do bardo né claro claramente é maior que isso tem um bardo da vida da morte tem um bardo dos sonhos o bardo transformação e tudo mais mas dentro desses aspectos mais para encurtar para vocês eles trazem então esse conceito existem diversos livros diversos documentos diversas elucidações sobre o que acontece na consigo por uma consciência que acaba falecendo e transita então junto ao mundo espiritual tá lembrando mundo espiritual significa quando a gente limita nós estamos falando de um habitat então quando a gente fala o mundo vegetal não tô falando de um mundo um planeta que só tem planta nós estamos falando sobre as plantas que estão no planeta terra quando a gente fala do mundo mineral são os minérios que estão no planeta terra quando a gente fala do mundo animal são os animais que estão no planeta terra e quando a gente fala do mundo espiritual são os espíritos que estão no planeta terra porque tem gente que não bate o zé com o cré não fala né deve ter um problema no corpo do neurônio no axiônio nos dendritos em alguma conexão que o cara acha que é um planeta que só tem espíritos né então ao mundo espiritual é o mundo que só tem espíritos o zé com o cré não funciona faltou na aula de ciências ficou jogando Minecraft então quando a gente fala sobre uma casa que aconteceu um crime como esse e que então torna-se alvo de formas pensamento 24 horas inclusive do Vlad todo e qualquer tipo de energia do mundo espiritual é atraído para lá quando eu analisei então essa casa ao quatro anos atrás existia na sala uma enorme massa densa de energia porque essa enorme massa densa porque era uma forma de são as que as criações de formas pensamento das pessoas de Hollywood do cinema e de tudo aquilo que então gera e gerou sobre a casa bem como as energias que estavam no assassino que eram essas energias que levaram ele então começaram a cometer um crime lembrando que energias a esquizofrenia a paranoia todos a as falhas né observadas então pelo cérebro do rapaz dentro dos princípios do lóbulo frontal que conduz então princípios de ética moral dentro de problemas ali emocionais distúrbios seríssimos emocionais que o mesmo estava passando e que não sofreu então não foi diagnosticado de uma maneira correta e que agiu então matando a família quando a família morre existe outro fenômeno que acontece dentro da casa que fenômeno a seres do mundo espiritual que nós chamamos de pesachas dentro do hinduísmo e do budismo que são simplesmente é pessoas que acabaram falecendo mas que se alimentam da energia de corpos em decomposição do prana que sai né dos corpos em decomposição do sangue e que tem o prazer da maldade tem um prazer de matar tem um prazer de ver a morte a ele se alimenta daquela energia então a casa estava repleta desses seres que então se manifestavam no ambiente o ponto acabou quando a gente então cria as formas pensamento sobre essa casa de amity viu que o vlad tá fazendo aqui ao longo de 30 minutos de vídeo mas que perfez ali sei lá dois três dias de gravação ele está projetando também expectativas de que algo aconteça ele cria essa forma pensamento e a casa então é alvo de formas pensamento essas formas pensamento são que nem minhocas quando jogamos ao mar as os peixes comem ok quem são os peixes são os espíritos então aqui ao redor desta casa nós temos seres sim trafegando livremente tá nós temos exatamente nesse corredorzinho nós temos um ser aqui que é uma pessoa que faleceu que está aqui de pé observando as energias sobre o ambiente e olhando o vlad mas ele é um demônio ele é um ser do mal ele é um assassino ele é um criminoso ele é uma pessoa que infelizmente morreu queimada e ele foi atraído então pelas formas pensamento do crime uma pessoa que sofreu um crime é atraído por uma casa que sofreu então o crime vocês entendem todo mundo espiritual ele é atraído por princípios eu vou projetar uma energia e vou atrair asquelas energias por isso que quando dentro do budismo nós projetamos a energia para encaminhar a consciência de pessoas que faleceram eu projeto a minha energia junto ao mundo espiritual para atrair a energia do falecido eu busco falecido pelo nome pela imagem para poder encaminhá lo dentro de um mar repleto de centenas de milhares de outros espíritos neste caso nós temos um espírito aqui mas claramente existem outros espíritos trafegando por toda a região eles são livres para poder andar e trafegar para onde eles querem a questão é o vlad então criando formas pensamento pode vir atrair eles para o vlad bem como potencializar ele eles para casa e aqueles que estão na casa e que não querem que a casa seja alvo desses seres se torna alvo desses seres porque não somente o vlad mas qualquer outras pessoas que assistem o filme emitiu ou mesmo que ainda lembre dessa história continuam projetando energia para aquela casa então quem está naquela casa não vai sofrer com os espíritos que fizeram o assassino matar a família mas sim com a projeção de formas pensamento e intenções de outras pessoas que querem continuar acreditando que aquela casa assombrada que as manifestações devem continuar então ela se torna um alvo de terceiros e não da energia daqueles que estavam na casa vocês entenderam que a coisa é até pior do que a gente imaginava até pior porque como mente viu ele foi para hollywood e ele virou um filme global ou seja ele está nas plataformas de streaming para vocês assistirem ou para fazer download e foi para o cinema sei lá dois três vídeos e a mente viu as pessoas continuavam jogando formas pensamento para casa o que impede então qualquer tipo de ato contínuo de limpeza porque porque ela vai continuar sendo suja as pessoas vão continuar projetando coisas ruins para casa entenderam e nós temos uma figurinha de mim daqui olhando para o quadro outro lado essa casa tem até uma luz acesa ali e tem mãos e essa vez não tem ninguém na rua eu não vou entrar em propriedade privada obviamente eu fico aqui na calçada não tem nada tá absolutamente nada de novo há um critério por exemplo que esses aparelhos eles podem reagir por exemplo a wi-fi ou a bluetooth de passagem de rádio por exemplo então se tiver rádio frequências de rádio no lugar ele pode agir se tiver frequências de wi-fi na região talvez ele possa agir entende então tem certos princípios de que esse aparelhinho ele deveria ser testado antes de ser utilizado então eu já vi pessoas falando que ele reage a wi-fi ele reage a frequência de rádio tem uma câmera ali tá vendo aquela coisa ali vermelha que lá deixa uma câmera vermelha me chamando também te vejo na delegacia local e agora é a hora da verdade vamos lá para frente da casa coitado vlade que que ele não faz para o entretenimento vamos ver se vai rolar alguma coisa assim eu vou falar para vocês cara é legal né oração de são miguel arcanjo é muito curioso porque o são miguel arcanjo né assim como os outros anjos eles são parte de uma mitologia da igreja tá eles não transitam em outras religiões eles são somente unicamente parte da mitologia da igreja apropriados então pelos espiritualistas que passam acreditar em anjos tá bem como é os especuladores que escreveram sobre anjo guardião e tudo mais que é só para vender livros e mais nada quando você fala sobre cristianismo é e as ramificações das religiões do cristianismo depois da reforma que são os puritanos e depois as neopentecostais não se acreditam em anjos os anjos eles só transitam dentro do catolicismo ou as ramificações então das igrejas mais ortodoxas que seria a batista presbiteriana a protestante e as neopentecostais que vieram em 1905 1910 dos estados unidos para o brasil e se ramificaram do norte para então descer todo o brasil elas não acreditam em anjos ok o princípio único exclusivo é a bíblia como uma verdade absoluta e é incontestável e deus mais nada as neopentecostais elas vão buscar a religião dos milagres então obviamente acredita-se na bíblia acredita-se em deus mas dá prioridade para os milagres é por isso que você vê eles falando em idiomas é levantando cadeirantes e tudo mais porque eles querem ter o fenômeno dos milagres e passa a ser mais perseguidos obviamente pela polícia porque aquilo é um estelionato tá claro é um estelionato tudo bem mas aquelas eles precisam chamar atenção por meio dos ditos milagres ok então é eles enganam as pessoas e não explicam o que é falar em línguas e a gente já explicou isso aqui para vocês então tem que deixar isso bem claro o exorcismo tem que avisar o Vlad o exorcismo o ritual de exorcismo pela igreja apostólica romana a igreja católica ela é fundamentada em dois livros que é o livro maior e o menor do exorcismo que é capa vermelha a bíblia por si só ela não é tão utilizada porque porque naquele livro tem passo a passo como fazer e as orações já pré-escritas então você compra esse livro vermelho que tem um livro do exorcismo maior e menor utilizado pelo vaticano e somente eles exclusivamente eles podem fazer o rito do exorcismo quando você vai para as religiões neopentecostais essas igrejas dos milagres é libertação tá eles não usam o exorcismo eles usam a libertação mas as religiões então nas mais antigas dentro do cristianismo que é a igreja apostólica romana utiliza-se então do princípio do livro vermelho tá a bíblia por si só não é tão utilizada é como se eles requintassem então dito demônio que não existe utilizando a bíblia mas o livro vermelho é o fundamento para o rito do exorcismo realmente estou me sentindo meio pesado não sei explicar é o medo vou lá de você tá com medo 3 e 15 é o horário que teoricamente as pessoas começam a ter os avistamentos mais forte lá na casa as aparições na manifestações e tudo mais mas tudo bem quero ver se vai rolar alguma coisa com a gente também bora se rolar qualquer coisa que seja fora do normal porque vocês viram a gente passou ali tá muito escuro acho que você não tá vendo nada do Vlad né tranquilo tranquilo e não aconteceu nada demais assim vamos dizer fora essa energia que eu tô sentindo 3 e 15 hora são três e doze da manhã a casa tá bem ali na minha esquina eu vou ficar aqui na butuca esperando a três e quinze para gente ir lá na frente aí passa o espírito vai de ar e o espírito morre do coração ele tem a segunda morte e aí agora sim eu tô com a bíblia e eu vou proferir a oração aqui para gente ver se a gente ressuscita ou algo se manifesta ali mas vamos lá falei que levando lá eu tô virando vidente viu 3 e 15 atravessando a rua e atravessar bem aqui no meio São Miguel São Miguel São Miguel proteja-me meu Deus não cala frio aqui vou começar a oração aí São Miguel Artano Defendem-nos no combate esse daí é o áudio que ele colocou por cima você consegue ver que tá estourado ele tá com um áudio sobreposto meu Deus não cala frio aqui vou começar a oração aí São Miguel Artano Defendem-nos no combate Siga o nosso refúgio contra as maldades e filadas do demônio isso aí é um áudio sobreposto não é ele falando lá na hora não tem um áudio sobreposto aí que ele colocou você vê que ele ele aumenta a intensidade do áudio e ele nunca falaria assim no meio da rua tá até porque chamaria atenção dos moradores da casa você vê que ele aumenta a voz é isso aqui é um áudio que ele colocou que Deus Jesus Cristo manifesto seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e vós príncipe da milícia celeste com o poder de Deus que Jesus Cristo vos conferiu precipitaram em fé da satanás e eram outros espíritos malignos guiando pelo mundo tentando as aulas amém só é um áudio sobreposto ele ele fez um ele colocou esse áudio depois do vídeo e logo que eu terminei a oração que vocês viram que não aconteceu nada demais com nosso mostrador eu virei a câmera para mim para poder falar sobre o que estava acontecendo quando isso aqui começou a rolar lembrando ainda são três e quinze aqui na minha cara isso aqui do nada cara do nada do nada do nada o que se espinha meu Deus teve uma luz vermelha brilhando aqui no negócio vou passar de novo vou passar de novo agora acho que talvez seja três e quinze no relógio deles senhora nova isso aqui não é a câmera acabou né eu tive que não sei nem que parte que ela parou tá eu vou até voltar aqui na época eu tava falando para vocês que aqui nós temos um input de áudio dele né isso aí é um input de áudio que ele fez tá e aqui ele tá mostrando que então começa a piscar e tudo mais essa parte a gente chama de entretenimento tá então faz parte do conteúdo do lado de trazer esse entretenimento é de chamar a atenção das pessoas para os fenômenos e tudo mais tá o Vlad um cara da ciência ele é um cara que é tá atrelado aos fenômenos da ciência é ele eu eu Rodrigo acho que ele realmente não teria um apelo de fé tão grande assim e nem utilizaria desse aparelhinho uma vez que ele não acredita nesses mecanismos tá bom então essa parte é um entretenimento desde o input de áudio que você vê aqui por essa curva gigantesca tá esse áudio ele não falou lá na hora ele adicionou isso depois ele pode ficar com a imagem transitando mas ele faz um input de áudio porque você vê que ele aumenta bastante a entonação da voz e duvido que ele falaria dessa maneira na rua lá tá então você tem esse apelo mais forte da voz brinca tá casa a última vez agora deve ser mais ou menos três e vinte acendeu uma luz na frente ou impressão minha eu não lembro cara eu saí correndo eu não lembro mesmo já tava assim né já tava exatamente assim eu vou embora eu vou embora mais tarde eu paro em algum lugar pra te concluir esse vídeo só quero sair daqui cara é meus amigos eu não sei o que falar pra vocês agora que baixou um pouco a com medo dessa vez cara a gente tava terminando de editar aqui o vídeo e eu resolvi regravar agora porque na hora que eu gravei ali eu só encostei o carro falando um pouquinho do que que eu tava sentindo mas agora editando o vídeo eu consegui revisitar toda experiência e todos os sentimentos que afloraram em mim durante a gravação e mais do que isso né eu fiz uma pesquisa bacana pra conseguir trazer conteúdo pra vocês e eu entrei de cabeça no mundo do que aconteceu aí no na casa de mt view com a família lutz e também com a família defeu e assim primeiro de tudo galera vocês sabem que eu sou extremamente cético quanto a qualquer coisa paranormal mas dessa vez eu senti uma energia extremamente pesada não sei a energia exatamente o que define pra mim mas eu senti assim alguma coisa no ar alguma coisa que me fez ficar relativamente mal e olha eu acho que talvez auto infligido eu posso falar pra vocês que isso já não está acontecendo mais já fazem alguns meses que eu voltei aqui no Brasil mas durante as primeiras semanas dessa gravação eu me peguei diversas vezes durante a madrugada acordando por volta das três e quinze da manhã e aí ó foi alimentando um pouquinho mais o meu medo e assim eu sou extremamente cético mas eu não consegui encontrar explicações muito boas pro que aconteceu principalmente no caso é do crime que aconteceu lá eu tô falando o assassinato da família defeu porque assim seis pessoas foram assassinadas na casa todas exatamente com o mesmo é do mesmo jeito na mesma posição sem ninguém ter escutado um único disparo e assim sem ninguém eu digo tanto vizinhos quanto a própria família porque não foi encontrado absolutamente nenhum tipo de sedativo no sangue deles então tem hora e nem um tipo de luta também então teoricamente todos estavam ali tranquilamente não foram amarrados nem nada do tipo simplesmente deitados de bruxos na cama quando receberam um disparo fatal e assim você para para pensar beleza o primeiro pode ter sido surpresa mas cara eu não sei aí quem que já escutou o disparo de um rifle .35 não é brincadeira o barulho que faz é extremamente alto e ninguém da família ter acordado com o disparo é algo que para mim é um tanto quanto inexplicável mas enfim de todos os vídeos que eu gravei nesse sentido esse foi o que me deixou com mais medo embora possa aparecer que não mas com certeza foi mas estava aqui missão cumprida sobrevivemos 24 horas em de novo é de novo entretenimento vlade entrou nessa questão de entretenimento é isso que ele falou ele não acredita tá é eu acho que o vlade devia utilizar-se mais de elementos científicos para tentar documentar qualquer fenômeno claramente a impeditícios é esses impeditícios é você não consegue ter acesso ao lugar você não consegue ter acesso a equipamentos que realmente possam a ser úteis isolar o ambiente e tentar comprovar isso aqui em casa a gente faz por meio das câmeras microfones de altíssima qualidade cabos de alta qualidade definição e tudo mais para tentar comprovar os fenômenos eu não sou cientista eu sou um cara da religião mas dá para ver que eu sou muito mais pé no chão do que muitos por aí que passam acreditar em radinhos em detectora de eletromagnético e tudo mais tá é eu tenho uma visão muito mais pé no chão e centrada dos ditos fenômenos e eu não acredito que realmente espíritos movem objetos eu não acredito em fantasmas que possam levantar cobertas eu não acredito nada disso tá e eu tô nesse mundo fazendo há quase cinquenta anos e documento para o canal há sete oito anos então é de novo a gente tem um lado legal que é esse lado do Vlad até o lugar mostrar para a gente para a gente ver como é que ele tá hoje e tudo mais e tem um lado do entretenimento do input de áudio que ele fez ali com a oração do São Miguel mesmo ele não acreditando nisso com a bíblia na mão mesmo ele não acreditando nisso com o aparelhinho que ele deveria questionar que é um detector de ondas eletromagnéticas e questionar dizendo pô mas será que isso aqui funciona realmente é e questionar a veracidade como cientista ele deveria então verificar se vale a pena ou não mas de novo o Vlad ele tem esse apelo do entretenimento e eu entendo perfeitamente tá mas é legal ver como é que a gente viu hoje acho que o Vlad ele ele tá nessa plataforma muito tempo ele traz uma expertise dentro do de como fazer né dentro desse princípio eu acho bem legal os vídeos do Vlad mas eu acho que deveria ter um lado mais pesado científico ali para tentar comprovar ou não a existência desses seres eu acho que ia ser bem legal tá mas é isso agradeço ao Vlad pelo excelente trabalho que ele faz na plataforma do YouTube ele tem nossa tem muita gente que tem um carinho enorme por ele tem muitas pessoas que gostam dele se preocupam com ele tá é eu agradeço novamente a todos que assistiram o vídeo até agora como recadinhos finais todo mundo sabe que o Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta alternativo sou licenciado nacional internacionalmente por institutos que me habilitam me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir complementamos junto aos tratamentos as enfermidades física emocional mental bem como as limpezas de casa e as análises de casas e para aqueles que querem passar por isso devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações bem como os respectivos valores sim eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares para aqueles que querem ajudar o canal nós temos três formas de donation paypal seja membro valeu os três encontros aqui abaixo basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder e por último nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós e aí e aí e aí e aí e aí